E o prazo para a inscrição nos cursos do programa Inglês Sem Fronteiras passou do dia 9 para 10 de agosto ao meio-dia. Os cursos já começam no dia 19 de agosto. O programa Inglês Sem Fronteiras é uma iniciativa do Ministério da Educação. Um dos objetivos é oferecer o aprendizado da língua de maneira mais rápida, para que os candidatos tenham melhores condições de participar dos intercâmbios oferecidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O Inglês Sem Fronteiras é voltado para a capacitação de estudantes de graduação e de pós-graduação das instituições de ensino superior públicas e privadas. A ideia é que os estudantes alcancem o nível de proficiência exigido nos exames das universidades durante o intercâmbio.